E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Todos vocês que estão acompanhando aqui o canal, sabem que eu postei dois, foram três vídeos parece. Falando a respeito daquele morador de rua que foi flagrado lá, pegando a mulher do personal trainer. Acho que todos vocês já sabem disso. Enfim, quem tem acesso à internet sabe dessa notícia porque repercutiu muito. E até hoje ainda tá rolando galera, sempre sabe uma novidade diferente. E agora galera, exclusivo, encontraram o mendigo, o morador de rua, lá na cidade de Panaltina. O pessoal do Metrópolis, lá do Léo Dias, foi entrevistar, tem uma entrevista completa do morador de rua. É inacreditável que vocês vão ver o que ele relata sobre o que aconteceu entre ele e a mulher naquele dia. Eu vou deixar um trecho aqui da entrevista pra vocês terem ideia, vocês não vão acreditar. Ele relata tudinho o que aconteceu, é inacreditável que vocês vão ver nesse vídeo. Assiste o vídeo até o final e no final aí vocês dão a opinião de vocês. Deixe seu comentário, pois é muito importante. Se inscreve no canal se é novo por aqui, deixa o like pra fortalecer. Se liga só. Quando eu ando 50% daquela, da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes. Moço, 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 ei moço, moço. E eu tô andando. E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar. Quando eu olhei, uma moça lindíssima demais. E aí eu olhei pra cá, não tinha ninguém. Aí eu falei, é eu, gesticulei. Fez assim, espera aí. Pus as mãos no bolso, a moça veio até mim e disse, falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro anjo. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei pra ela e falei, moço, eu sou morador de rua. Só tô bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você. Moço, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Falei, moço, você não tá entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então eu pude ouvir daquela boca doce. Não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa escrita. Aqui, ó. O carro vermelho. Comecei a conversar com ela, mostrei a foto da minha filha, alguns cursos, meu, documentos. E aí, conforme eu tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou um local, assim, muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali, parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos, então, para melhorar o espaço? Sim. Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa. A coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Então, começamos a brincadeira, beijos. Da boca, orelha, pescoço, descendo. Os b****, porra de chocolate, vai descendo. Eu nunca vi igual. Sou um homem amante das mulheres. Eu, com certeza, sei que delas viemos, para elas vivemos. Com elas sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, o que vocês acham aí? Deixem a opinião de vocês aqui abaixo, nos comentários, que a gente vai estar interagindo aí. Se inscreve no canal, deixa o like. O que vocês acharam aí, né, da versão do morador de rua aí? E aí, da versão do morador de rua. E aí, tem que ver. E aí, tem que ver.